Meus queridos irmãos, a par de o senhor para todos, presbítero Silvio Moura do portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade, dessa feita eu vim fazer algumas perguntas ao senhor Ailton José Alves. Senhor Ailton, o senhor é verdade que o senhor compra o fardamento na cidade de Atoritama aos irmãos Mabel e Jofre e que o senhor compra por oito reais e vende por vinte e cinco e em fardamento mais caro, por exemplo, em que custa cinquenta reais, o senhor cobra cem reais? É uma pergunta, senhor Ailton, é verdade que também existe rachadinha na aquisição de fardamento? Que coisa tão feia, que coisa tão triste. Em segundo lugar, que eu quero perguntar, é senhor Ailton, é verdade que houve uma reunião agora no mês de fevereiro, em que o senhor queria transferir todos os poderes ao seu filho? O senhor vai renunciar e alguns irmãos, alguns pastores não concordaram com seu filho ficar à frente da igreja? É verdade, senhor Ailton, ou não é verdade? Fique à vontade para responder, senhor Ailton, se isso é verdade ou não. Outra coisa que eu queria, nesse momento, perguntar ao senhor é, senhor Ailton, é verdade que o senhor está abrindo, preparando todo o caminho para a sua renúncia, por isso que houve essa reunião e que algumas pessoas estão se afastando, presbíteros partindo para outros ministérios, pastores já, de alguma forma, se afastando e é porque exatamente não concorda com a sua postura de entronizar o seu filho? São perguntas que o senhor deve ao seu público, senhor Ailton, responda-as, por favor. A paz do senhor para todos, fiquem com Deus.